Muito orgulhoso. Muito orgulhoso. E ele tenta a seta, a seta, a seta, e ele já... Deu mais goza, cá. Eu falei aquilo na brincadeira. Deu mais goza. Mas eu já tinha dado. Eu já tinha perguntado se ele queria ou não o chocolate. Não lhe distes? Eu tinha lhe perguntado se ele queria ou não. Não, obrigada. Não, obrigada. E agora sim querendo. E agora eu estava a dizer que era egoista. E depois a Carla deu-lhe um bocadinho da goma e depois vamos lá fora. O Joel deu-lhe uma bolacha. Depois disse tudo. Eu estou cansada. Eu estou tão cansada disto. Estão cansada. Estão cansada. Vocês não têm noção. Eu prefiro me ir embora do que acabar uma relação de anos. Percebes? Eu prefiro. Eu prefiro porque eu sei que isto não vai dar mais aqui dentro. Não dá. Não dá. Já não há conversa. Já não há nada. Não há, Ana. Não há nada. Não há nada. Eu estou cansada. Eu não consigo mais. Estou cansada. É difícil. Eu vou parar de você querer sem intervenir porque eu estou só atrapalhando. Não estás. Estou. Não estás. Já vendeste tudo? E porquê disse que tem mais coisas a sair? É o mesmo. É o resto. Vendi o resto. O que é que falta aí agora? Algumas coisitas. As gomas. Já comeste as gomas todas? Já. Já. Quero uma? Quero uma. Quero uma. Quero uma. Quero uma. Eu dou-te dinheiro para comer uma. Eu dou-te dinheiro para comer uma. Ele quer um pouco. Dá lá gomas. Eu devo-te algum dinheiro para comer uma. Ele quer comer uma goma. Não tenho? Não, tens que meter, eu quero uma. Agora eu te vou pedir. Quanto é que tu queres? Eu dou-te o que quiseres para eles. Quanto é que queres? Doze mil euros. Está bem, mas quero comida. Tu queres falar com a voz, primeiro? Anda. Eu não tenho, senão eu te dava. Onde estão as gomas? Eu não sei. Eu escondi. Ela escondeu, eu não sei. Sério, juro. Não sei. Vá para a procura dela. Não, não vou, não vou. Está bem, se eu te dou uma goma... Quero fraxas de gomas. Eu te dou uma goma. Dá uma só, amor. Tu és melhor. Tu és uma boa pessoa. Mas queria te dar uma goma, tu me deixas de provar a mocinha. Deixo. Não temos? O que precisa é do... Quero ver a coisa das gomas. Vem. Vem. Deita aqui com a gente. Deita aqui, ó. Precisa me estar sozinha. Pega, Cris. Pega.